Uma festa como esta não acontece todo dia. É nosso aniversário! E vamos comemorar dando o maior presente. Roças Estrelas, descubra quem escolhemos como personagem favorito. Toma aqui outro refrigerante, ô bebezão! Errou! A festa está começando! Oi, no Cartoon Network. É nosso aniversário. É hora de festa. É hora de festa.